Contextualizando, o Apache Spark é uma engine ou motor unificado para processamento de dados de larga escala, utilizado por processamento distribuído para carga de trabalho de Big Data. O Apache Spark ainda oferece suporte a APIs de diversas linguagens e disponibiliza um conjunto de ferramentas para trabalhar, por exemplo, com processamento de dados estruturados e não estruturados, processamento de grafos e computação incremental. Tá um pouco confuso, né? Mas calma que ainda vamos te explicar tudinho. Fica com a gente em mais esse Dicionário do Programador. Olá, CDF! Seja bem-vindo nesse quadro que tem como objetivo desvendar um termo, uma tecnologia, uma palavrinha desse incrível mundo da programação. Nós queremos simplificar o processo de aprendizado pra você, assim como o Apache Spark faz com a computação em clusters. Nossa parceira nesse vídeo também tem o mesmo objetivo. A HPE oferece serviços que integram o Apache Spark aos notebooks para acelerar o processo de machine learning e as cargas de trabalho de inteligência artificial, reduzindo assim o tempo para obter novos insights. Tudo isso usando o HPE Esmeral, uma plataforma elástica que dimensiona as cargas de trabalho do Apache Spark, com um plano de controle de vários locatários, aceleração de GPU, isolamento e controle completos e ferramenta de análise de dados pré-criadas. O HPE Esmeral ML Ops, que é um dos pilares do HPE Esmeral, é uma solução de ciência de dados completa, que simplifica o ciclo de vida de projetos de machine learning, desde a preparação de dados, a criação, treinamento e implantação de modelo, colaboração e monitoramento. Ele ainda pode ser utilizado através de uma licença de software ou pelo GreenLake, uma plataforma de consumo de serviços e infraestrutura. Para você conhecer mais as ferramentas e realizar treinamentos gratuitos e online através da HPE, incluindo conhecimentos fundamentais de inteligência artificial e machine learning, com experiência técnica e prática, é só acessar o link que está aqui na descrição. O Apache Spark é uma das engines de processamento distribuído de Big Data mais populares. Para você ter uma ideia, já em 2017, os meetups realizados pela comunidade envolveram 365 mil membros. Desenvolvido em escala, ele é open source e desde 2013 mantido pela Apache Software Foundation. Mas o início de sua criação se deu em 2009, como um trabalho de pesquisa de pós-graduação na Universidade da Califórnia, do Amp Lab de Berkeley. Mas o que ele tem de diferente? Eu pergunto e eu mesmo respondo. A capacidade de processamento em memória. O Apache Spark utiliza o cachamento em memória e otimiza a execução de consultas em dados de qualquer tamanho. Ele usa um pool distribuído de Memory Heavy Notes, que podemos traduzir livremente como nós com muita memória, e o encoding de dados compacto, junto com um planejador de consulta otimizado para minimizar o tempo de execução e a demanda de memória. E isso deixa o Apache Spark até 100 vezes mais rápido do que outros engines que realizam processamento em disco. Por isso, ele acaba sendo a ferramenta preferida para processar os grandes volumes de dados necessários para análise e modelos de treinamentos para Machine Learning e Inteligência Artificial. Além da velocidade do Apache Spark, foi desenvolvido para acessar diversas fontes de dados e para ser executado em várias plataformas, incluindo o Apache Hadoop, Apache Mesos e Kubernetes, trabalhando de forma independente ou na nuvem. E já que falamos aqui do Apache Hadoop, podemos aproveitar para te mostrar as diferenças entre essas duas ferramentas, que muitas vezes são citadas como concorrentes, mas que na verdade funcionam muito bem juntas. O Apache Hadoop também é open source e possui o Hadoop Distributed File System, ou HDFS, como armazenamento. O Yarn, como forma de gerenciar os recursos computacionais utilizados por diferentes aplicações e uma implementação de modelo de programação MapReduce, como mecanismo de execução. O Hadoop MapReduce também é um modelo de programação para processar grandes conjuntos de dados com o algoritmo paralelo distribuído, mas tem um processo sequencial de várias etapas, e a cada uma delas o MapReduce lê dados do cluster, executa operações e grava os resultados de volta no HDFS. Ou seja, cada etapa requer uma leitura e gravação de disco, o que deixa o processo mais lento. O Apache Spark ataca justamente essas limitações do MapReduce, realizando o processamento em memória, reduzindo o número de etapas e reutilizando dados em várias operações paralelas. Essa reutilização de dados é feita através da criação de DataFrames, uma abstração do Resilient Distributed Dataset, ou RDD, que é uma coleção de objetos armazenados em cache na memória. E isso reduz deveras a latência, tornando o Spark várias vezes mais rápido que o MapReduce, especialmente ao fazer aprendizado de máquina. O próprio Apache Spark não possui um sistema de armazenamento, mas executa análises em outros sistemas, como o Amazon S3, o Cassandra, e entre outros, o próprio HDFS do Hadoop, que acabamos de te explicar. Por isso, falamos que é bem comum as empresas unirem essas duas ferramentas, sendo possível executar o Apache Spark junto com o cluster Hadoop existente, apenas iniciando ele como um serviço separado nas mesmas máquinas. Daí é só acessar os dados do Hadoop pelo Spark usando a URL, que no formato padrão fica desse jeitinho que você está vendo. Também é possível configurar um cluster separado para o Spark e ainda ter acesso ao HDFS pela rede. O acesso fica mais lento, mas é uma opção. Já até citamos alguns, mas vamos detalhar agora os benefícios do Apache Spark. Começando pela velocidade conquistada pelo processamento na memória, em nós, clusters distribuídos. Ele funciona com várias cargas de trabalho, incluindo consultas interativas, análise em tempo real, aprendizado de máquina e processamento de grafos. Ambiente amigável para nós desenvolvedores, dando suporte nativo para Java, Scala, R e Python, através de APIs que deixam por trás das cortinas toda a complexidade do processamento distribuído, reduzindo deveras a quantidade de código necessário. Ele ainda conta com uma grande comunidade de código aberto, que ajuda a manter a ferramenta, trazendo novos recursos de forma rápida e eficaz. Com relação à sua estrutura, o Apache Spark é dividido entre Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, Spark ML Lib e o Spark Graphics. O Spark Core, como o nome já diz, é o núcleo da plataforma, responsável pelo gerenciamento de memória, recuperação de falhas, agendamento, distribuição e monitoramento dos jobs, e interação com o sistema de armazenamento. É o Spark Core que fica exposto às aplicações através das APIs. O Spark SQL é um mecanismo de consulta distribuído próprio para trabalhar com dados em larga escala. Ele suporta o NC SQL, que é aquela linguagem padrão SQL que normalmente nós estamos habituados a utilizar, e também o padrão Hive Query Language. Além disso, é possível usar as APIs que, como já falamos, estão disponíveis em Scala, Java, Python e R. Ele também dá suporte aos padrões JDBC, ODBC, JSON, HDFS, Hive, ORC e Parquet. Sem contar que, em seu ecossistema, através do Spark Packages, existe suporte, por exemplo, ao Amazon S3, Couchbase, Amazon Redshift, Cassandra, MongoDB, Salesforce e Elasticsearch. Ou seja, sem dúvida, ele facilita de várias formas possíveis o acesso aos dados. Além de realizar a conexão com qualquer fonte de dados e apresentá-la como tabelas a serem consumidas pelos clientes SQL, podemos implementar de forma mais simples algoritmos interativos de aprendizado de máquina. Isso faz com que o Apache Spark se destaque de ferramentas como o Apache Impala, Apache Hive ou Apache Drill, onde só conseguimos, entre aspas, utilizar a linguagem SQL ou similares para consultar dados armazenados em vários bancos de dados. O Spark Streaming é a solução que faz análises em tempo real da mesma forma que são feitas as análises com dados em lotes, sendo utilizado o mesmo código para ambos os casos. Ele suporta, por exemplo, dados do Twitter, Kafka, Flume, HDFS e ZeroNQ e muitos outros que podem ser encontrados no ecossistema Spark Package. O Spark ML Lib é uma biblioteca de algoritmos para aprendizado de máquina que contém, por exemplo, algoritmos de classificação, regressão, recomendação e agrupamento. O ML Lib também contém o workflow ou fluxo de trabalho e outros utilitários, incluindo transformações de recursos, construção de pipeline em machine learning, avaliação de modelo, álgebra linear distribuída e estatística. E por último, temos o Spark Graphics, um componente para grafos e computação paralela de grafos. Ele inclui uma coleção crescente de algoritmos e construtores de grafos para simplificar essas tarefas de análise. Um outro ponto que torna o Apache Spark uma alternativa poderosa para os seus projetos são as estruturas de dados. Já citamos duas delas, mas vamos agora detalhar para você ver. Estamos falando dos RDDs, ou Resilient Distributed Datasets. São a abstração básica do Spark, representando um conjunto imutável de elementos distribuído em nós e um cluster, permitindo a computação paralela. Os RDDs disponibilizam dois tipos de operações. As Transformations, ou Transformações, que recebem um RDD como entrada e produzem um ou vários RDDs como saída. E as Actions, ou Ações, que tomam um RDD como entrada e produzem uma operação executada como saída. Como vantagem dos RDDs, podemos citar Performance. Os dados armazenados na memória e processamento paralelo trazem essa eficiência e rapidez. Consistência, já que o conteúdo de um RDD é imutável, provendo estabilidade desses dados e tolerância a falhas. Se o nó falhar, é possível recalcular partições ausentes ou danificadas para uma recuperação completa. Os DataFrames, que são um conjunto imutável de objetos organizados em colunas e distribuídos entre nós em um cluster. Ou ainda uma abstração de dados do Spark SQL, semelhante a uma tabela de um banco de dados relacional. Os Datasets são similares aos DataFrames. Na verdade, são uma extensão da API DataFrame. Eles também organizam dados em colunas para operações SQL, sendo que o Dataset fornece medidas de segurança de tipo de dados. O Apache Spark é uma daquelas soluções que podem ser adotadas de várias formas. Seja de forma autônoma ou através de um cluster, em conjunto com outras ferramentas como o Apache Hadoop, com o Kubernetes, ou sendo utilizado através de um serviço como o GreenLake da HPR. Deu para perceber porque ele é tão difundido no mercado, não é? Esperamos que você tenha aprendido com a gente os conceitos por trás do Apache Spark. Sem dúvida, ele merece um conteúdo prático aqui no Código Fonte TV. O que você acha dessa ideia? Deixa aqui nos comentários para a gente. Não esqueça de aproveitar os treinamentos gratuitos da HPR. Essa é a melhor forma de conhecer o potencial das ferramentas da empresa e ver como elas podem ajudar os seus projetos no dia a dia. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Nós vamos deixar para você aqui do ladinho um vídeo sobre inteligência artificial, já que por várias vezes ela foi citada aqui, né? Mas a gente falou de Machine Learning também. Tem vídeo dele? Ih, acho que não, hein? Está faltando, né? Ih, acabamos de descobrir. Então, nós vamos embora, tá? Porque nós temos que escrever agora um vídeo sobre Machine Learning. Vamos lá. Tchau. É por aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?